O parceiro internacional oferece meses à cadeira no livro didático do Ministro da Educação, onde distribui a escola Tonorexinhat. O governo do governo do governo do Teixeira oferece a minha parceria com o dinheiro do Teixeira. Aqui o governo do Teixeira é realizado com o dinheiro do Teixeira e as áreas que existem, particularmente a educação, desenvolvimento de infraestruturas, cuidados de saúde e agricultura. E o setor de educação, o governo chinês oferece uma bolsa de estudos para a etnia Graus, o graduante de Sira, e esse programa, o bolso de estudos para o embaixador Sira, e a oportunidade de formação profissional Sira, para grupos talentados Sira, no dedicado Sira para o ensaio Sira e o Timor-Leste. E o que eu digo, é que nós estamos fazendo com a etnia Graus e o ensaio Sira, e que nós estamos fazendo com a etnia Graus e o futuro, não esperamos o Timor-Leste. E nós desejamos que a etnia Graus e a oportunidade de educação na minha matéria, usa a etnia Graus e o conhecimento, muda a etnia Graus e o nemores, nós contribuímos com a etnia Graus e a família Sira, com a unidade na etnia Graus e a nação. Ministro da Educação, Dulce de Jesus, agradece-se ao parceiro internacional Sira Nebe, continua com o apoio imobiliário no livro didático, no selo tam da Escola Tolo Nuluresin Hatne. O Ministério da Educação, simul doação da Rússia e a Embaixada da China, a gestão do Unicef Nian, entrega cadeiras e mesas para estudantes, professores, armários, matérias didáticas, equipamentos, quadros, lapiscores, lapiseiras, apoia os estudantes no processo de aprendizagem. A Escola Sérgio Vieira de Melo, Tamamos e o Grupo Idanabema, que retam ou que saem afetados de inundação em 2021, então, mesmo agora até 2023, o IBCE continua, mas reforça a Escola Tone, a tubela recupera, fila fale, a sessão, a mesma que saem lá com, e a tina, e nós reforçamos a luta no processo de aprendizagem. O Idané, o governo Timor-Leste, o Ministério da Educação, a luta agradece-se à Unicef, à Embaixada da China, que saem parceiros de nao com o Ministério da Educação. Lá os parceiros foram, mas bem, a serem parceiros de nao com o apoio do Ministério da Educação, que é a área de oi-oi, e é o desenvolvimento currículo, e é a formação dos professores, incluímos infraestrutura, e hoje então, seremos fontes matérias didáticas. Até ali, então, a serem parceiros de nao com o tempo nao com o apoio do Ministério da Educação. Além de nemoço, governante ne russo estudanteira, ato cuida ambiente e escola, no russo moço, ba sociedade, ato evita a sua lixo, arbiro, ou de evita inundação. Lamberto da Silva, Zyemen.